Lagos, olá amigas do canal Veris Alves e seu canal Minachins Chegando com a nossa tradicional retrospectiva Relembrando os famosos que faleceram no ano 2023 Foram grandes perdas mais dessas áreas Nessa retrospectiva, 100 famosos nos deixaram Antes que venham dizer, ai os demais faleceram muito mais famosos Claro, nós notímos aqui no canal, mas muita E foram muitos famosos que faleceram Mas se você quiser ver todos os famosos que faleceram nesse ano Você acompanha as nossas retrospectivas mês e mês Esse ano nós não vamos fazendo retrospectiva de janeiro até dezembro Então acompanha as nossas retrospectivas Esse ano também foi um ano de muitas retrospectivas Que nós fizemos desde o ano de 1979 E estamos já quase chegando nos dias atuais Quando chegarmos aos dias atuais Vamos fazer decrescentemente de 1978, 1977 e assim sucessivamente Então para o vídeo não ficar tão longo Escolhemos 100 artistas que faleceram nesse ano de 2023 Acompanha com a gente Logo no dia 3 de janeiro Para mim, que foi uma perda irreparável para a nossa música E para mim foi muito difícil Logo no comecinho do ano Dar essa notícia Porque era uma grande amiga Que eu tive no meio da música De um respeito mútuo Toda vez que a gente se via Era uma alegria muito grande Que foi a nossa querida Rita de Cássia A poetisa do forró Considerada pelo Guinness Book A maior compositora de forró do mundo Ela faceu 49 anos Próximo de completar 5 anos Vítima de uma fibrose pulmonar Creio eu que nenhum cantor de forró Deixou de cantar uma música De Rita de Cássia e seus shows Músicas como Meu Vaquê, Meu Pião Já tomei porras com você Serpente, Brilho da Lua Entre tantos outros marcaram a sua carreira Foi uma perda realmente irreparável E ela foi sepultada na sua terra natal De alto santo E gerou uma comoção do forró Minha querida amiga Rita de Cássia Um abraço ao querido Redondo Por anos, juntamente com sua irmã Abrilhantou os bailes de forró De todo o Brasil Com a banda São do Norte No dia 5 Faleceu o querido pagodeiro Renatinho do Boca Louca Aos 48 anos de idade Ele infelizmente passou mal também no palco E teve um infarto Durante a apresentação E foi transferido para O Instituto Nacional de Cardiologia Mas não resistiu Nosso querido Renatinho do Boca Louca Um dos ícones do pagode dos anos 90 No dia 7 Perdemos o rei do tubo sentido Nosso querido cantor manhoso Inclusive nós recebemos esse presente Do nosso parceiro Bruno Madeira Que esteve visitando o seu túmulo Ele foi muito especial para a música de duplo sentido Como uma música Eva e Adão Fez muito sucesso realmente A tristeza do Jacu Turma do Puxa Saco O Tico Tico Que foi o seu ápice realmente Entre tantos outros Manhoso faleceu em Niterói em 7 de janeiro de 2023 Aos 87 anos de idade Estava internado no Hospital Estadual Azevedo Lima Após ser submetido a cirurgia por conta de um AVC Teve complicações pós cirurgia E não resistiu a parada cardiorrespiratória Nosso querido manhoso No dia 8 Perdemos o lendário jogador de futebol O Berto Dinamite Considerado o maior ídolo da história do meu Vasco da Gama Uma lenda realmente Ele faleceu em 68 anos de idade Ele faleceu no Hospital Unimed Barra da Tijuca Em decorrência do câncer E ele foi pelado no estádio de São Januário E depois sepultado no cemitério Nossa Senhora de Belém Duque de Castilhas Uma lenda do nosso futebol Ah, no dia 8 Faleceu também a cantora Sid Mendes Ela fez parte da série Antônia Não é que foi uma série musical Ela tinha apenas 38 anos de idade É cantora e atriz E ela não resistiu a complicações de uma epidemia Jovem demais No dia 12 Faleceu a filha de Elvis Presley Lisa Marie Presley Aos 54 anos de idade Ela foi levada ao hospital Após sofrer uma parada cardíaca em sua casa Foi tentada Foi tentado ser reanimada Mas infelizmente não resistiu E segundo o laudo Da autópsia revelado dias depois Ela faleceu em decorrência de complicações De uma cirurgia bariátrica Muito triste No dia 13 Faleceu um dos maiores compositores Da história do Brasil Que foi Carlos Colla De inúmeros sucessos Como Verdade Chinesa Que é uma das minhas preferidas E foi eternizada na voz de Emílio Santiago Você vai ver que é Sucesso de Zezé de Camargo Bijuteria É lindíssima Na voz de Bruno Marrone Meu disfarce Pocão de lenha Bye Bye Tristeza E Solidão Na voz de Sandra de Sá Sonho Lindo Que foi gravado por Xuxa Taras e Manias Na voz de Elimar Santos Etiquetas Pernizadas na voz de Agnaldo Timóteo Se eu for citar aqui São muitas Além da cama Na voz de Alcione Ah, são muitos Os grandes sucessos Do compositor Carlos Colla Carlos Colla faleceu No dia 13 de janeiro Aos 78 anos de idade Ele estava internado No hospital Copstar Em Copacabana Onde passou por uma cirurgia Para tratar de um aneurisma Da horta abdominal E ele teve uma parada Cardio-respiratória Fruto de uma pneumonia E insuficiência renal Um dos maiores compositores Da nossa história No dia 16 faleceu A lendária atriz Gina Lolo Brígida Aos 95 anos de idade Ela participou de filmes clássicos Do nosso cinema Como Corcunda de Notre Dame Hotel Paradiso Duelos Homens Maus Ah, entre tantos outros Ela faleceu Segundo a agência De notícias Anza Ele estava internado No hospital em Roma Mas a família Não divulgou maiores informações Sobre o seu falecimento Querida atriz Gina Lolo Brígida Aos 95 anos de idade No dia 18 Faleceu O querido cantor Carlos Mendes Cantor e compositor Ele que era ex-marido Da Carmen Silva E inclusive A sua filha Carla Veio nos agradecer Pois nós fomos O único canal Aqui do Youtube Que homenageou Esse querido cantor E compositor No dia 22 Faleceu O radialista Ex-locutor esportivo Gilson Ricardo Ele trabalhou na Rádio Globo Por mais de 35 anos E era comentarista Da Rádio Tupi Atualmente Faleceu no dia 22 De janeiro No dia 31 De janeiro Faleceu o ator Ilia São Paulo Grande ator Realmente Irmão Do saudoso ator Também Irmão de São Paulo Filho de Do cineasta O Ney São Paulo Fez grandes participações Principalmente na TV Ele começou em Perigosas Peruas Em 1992 Vou citar apenas Alguns trabalhos Irmãos Coragem JK Que eu gostei bastante A Amazônia De Galvez A Chico Mendes Gabriela A versão de 2012 Regras do Jogo Deus Sabe o Rei E seu último trabalho Foi Amor de Mãe Em 2020 Segundo o ator Anselmo Vasconcelos Divulgou No Facebook Que ele havia passado Por uma longa internação No Hospital Municipal Miguel Culto No Rio de Janeiro Para tratar de um grave Ferimento no ombro Ele foi encontrado Sem vida Por sua esposa Cláudia Provedel Ele tinha 59 anos Querido ator No mês de fevereiro Perdemos uma das mais Queridas apresentadoras E repórteres Do Brasil Que foi A lendária Glória Maria No dia 2 de fevereiro Ela que fez viagens E matérias maravilhosas No Globo Repórter Apresentação do Fantástico Foi uma lenda realmente Em dezembro de 2022 Glória Maria Foi internada No Hospital Copstar Para tratar de um câncer No pulmão E esse acabou gerando Metástase Em seu cérebro E nos últimos dias O tratamento Não surtiu mais efeito E Glória não resistiu 73 anos De idade Queridíssima Glória Maria No dia 3 Faleceu o lendário Estilista Paco Rabanne Que é uma das mais Famosas marcas do mundo Ele faleceu Aos 88 anos De idade Dia 15 Faleceu A atriz Raquel Welch De filmes Como Desejo de Vingança Sem Rifles Legalmente Loira Entre outros Ela tinha 82 anos De idade No dia 17 Faleceu O cantor e radialista Fredson Sergueira Grande cantor Realmente Fez história Na Bahia Mas bem Trabalhou Na Rádio Sociedade Da Bahia Bem na Rádio Globo Do Rio de Janeiro Segunda filha A atia Fredson Estão contra um alzheimer Há 12 anos E estava sendo cuidado Por ela De que sua esposa Tinha falecido Tinha 86 anos de idade Grande radialista E cantor Dia 19 Faleceu o ator Richard Belzer Que fez o John Munch Na série Munch Trabalhou também Lei e Ordem Entre outros Ele faleceu No dia 19 de fevereiro De 2023 78 anos de idade Dia 22 Faleceu O lendário Compositor De samba paulista Germano Matias Faleceu aos 88 anos de idade Uma quarta feira de cinzas No hospital Franco da Rocha Onde ele tratava De uma pneumonia Um grande sambista E no dia 26 também Faleceu Mais um pagodeiro Da banda Vício de samba Apenas 35 anos de idade Nadia Luiz Após ter sofrido Um acidente vascular cerebral AVC No dia 4 de março Faleceu O cartunista Paulo Caruso Lendário cartunista Que trabalhou No Diário Popular Folha de São Paulo Pasquim E ficou ainda mais famoso Por ser o cartunista oficial Do programa Roda Viva Da TV Cultura Ele faleceu No dia 4 de março Aos 73 anos de idade Ele estava internado No hospital 9 de julho Na capital paulista Cerca de um mês Tratando de complicações Decorrentes De um câncer no intestino Cartunista Paulo Caruso No dia 4 também Do árbitro de futebol Ronaldo Arpe Filho Bem faleceu No dia 4 de março Ele faleceu No hospital Ana Costa Em Santos Onde fazia tratamento Rinal E acabou não resistindo Ele foi separado No cemitério De Paquetá Em Santos No dia 10 Faleceu O músico do tambatrio Bebeto Castilho Ele também fez parte Do conjunto Do Ed Lincoln Um grande músico Realmente lendário Acompanhou grandes artistas Como Nara Leão Sérgio Mendes O Carlos Lira Que nos deixou Agora recentemente Silvinha Teles Antônio Carlos Jobim Entre tantos outros Ele faleceu Aos 83 anos De idade No dia 12 faleceu O ator carismático Antônio Pedro Ele começou Sua carreira Na TV Em 1969 Em Superplar Participou Do Sete de Com Eu Prometo Sassaricando Bebê a Bordo Chico Oniso Que Rei Sou Eu Escolinha do Professor Raimundo Malhação Sítio do Picapau Amarelo Zorra Total Seu último trabalho Foi em Filhas de Eva De 2021 Grandes participações Também no cinema Ele faleceu Aos 82 anos De idade Em decorrência De insuficiência renal E cardíaca No dia 13 faleceu Baixista dos Raimundos Caniço Aos 57 anos De idade Lendário Do rock Caniço estava em sua casa Quando sofreu Uma queda decorrente A perda de consciência De imediato chegou A receber os primeiros Socorros de sua esposa Sendo socorrido Por uma ambulância Conduzido para o hospital Mas ao chegar ao destino Já havia entrado Em óbito A causa do falecimento Foi atribuída Ao infarto 57 anos Nosso querido Caniço Dia 15 faleceu O compositor Theo de Barros Compositor de disparada Ao lado de Geraldo Vandré Fez grande sucesso Essa música Foi um dos clássicos Do Jair Rodrigues Ele faleceu Na madrugada Do dia 15 de março Aos 80 anos de idade A causa do falecimento Não foi divulgada No dia 17 faleceu Também o grande ator Lance Reddick De séries como John Wick Resident Evil Oz Entre tantos outros Ele foi encontrado Sem vida em sua casa Na Califórnia De acordo com A esposa Ele foi encontrado Desacordado Num jardim de sua casa E chamou a ambulância E ele faleceu Ultimado por isquemia Causada pela doença Arterial coronária Aterosclerótica O ator Tinha apenas 60 anos de idade No dia 20 Faleceu o ator Paul Grant Que fez o filme Retorno de Jedi Também Harry Potter E a Pedra Filosofal Entre outros Faleceu em 56 anos de idade No dia 23 faleceu O DJ Jamaica Um lendário Rapper brasileiro Lá de Brasília Ele faleceu A 55 anos de idade Ele lutava Havia anos Contra um câncer na coluna E estava internado No hospital Paranoá No dia 25 de março Faleceu O grande cantor Humorista Juca Chaves Também foi uma das grandes perdas Esse ano Fazia paródias fantásticas Estava há muito tempo Afastado da mídia Ele morava em Salvador Na Bahia Faleceu em decorrência De problemas respiratórios Ele tinha 84 anos de idade No dia 29 faleceu A grande dubladora Gilmara Sanches Irmã da atriz Elaine Cristina Qual manda um abraço Na televisão Ela trabalhou em A Turma do Sete Sangue do Meu Sangue Meu Rico Português Fez dublagens marcantes Como a Policial Jane De Pokémon Fez Lois Lane No Superman Fez a Feiticeira Negra E Yu-Gi-Oh Trabalhou também em Super 11 CSI Dinossauros Radicais Entre tantos outros Ela faleceu em 29 de março De 2023 Aos 79 anos de idade No dia 29 Também faleceu O cantor sertanejo Teus Que fazia dupla Com Henrique Infelizmente Foi uma tragédia O artista estava A caminho do Rio de Janeiro Quando decidiu parar O veículo Para revezar a direção Com seu sogro Marcos William Ribeira Vasquez De 61 anos E os dois foram atingidos E não resistiram Triste demais O cantor Matheus Que fazia dupla Com Zé Henrique No mês de abril No dia 1º Faleceu a lendária atriz Lea Camargo Aos 90 anos de idade Ela começou Na grande universidade Grande Teatro Tupi Vou dizer apenas alguns São muitos os trabalhos Trabalhou na primeira versão De Mulheres de Areia Barba Azul O Profeta O Espantalho Despedida de Solteiro E seu último trabalho Foi em 1998 Em Era Uma Vez Lea Camargo faleceu No dia 1º de abril De 2023 aos 90 anos de idade De falência múltipla Dos órgãos No dia 4º Faleceu o ator mexicano Andrés Garcia De novelas como Privilégio de Amar E Mulheres Enganadas O ator Tinha 81 anos de idade E ele sofria De I-CIT Inflamação nos órgãos E cirrose 81 anos de idade No dia 4º Faleceu também Mais uma grande dubladora Que foi a Giza Vidal Ela tinha uma voz Bem marcante Ela foi a tia Vívia De O Maluco do Pedaço A Emma Thompson Jude Denk Em vários filmes Ela faleceu Em Uberlândia Onde tratava Contra o Alzheimer Mas ela tinha 81 anos De idade Grande dubladora No dia 10 Faleceu Piel Escalzu Do Megafunk A Recife Infelizmente De Mara Por uma cidade de carro Apenas 24 anos De idade No dia 11 Faleceu A cantora Sinara Do quarteto em si E esse ano Nós perdemos Duas das irmãs Incrivelmente Um dos quartetos Mais afinados Do Brasil A Sinara Tinha 78 anos De idade E faleceu Enfrentando problemas pulmonares Nos últimos anos Estava internado No hospital Ernesto Dornelis Em Porto Alegre O lendário Do Rock Gaúcho No dia 15 Faleceu também Outro grande dublador Sofreram grandes perdas Faleceu Aos 83 anos de idade E ele foi trazendo De ouvido De ouvido Entre outros Palmeirinha faleceu As outras Borges Borges Aos 70 anos de idade Aos 70 anos de idade Ele era um dos principais Nomes da música regional Do Rio Grande do Sul Ele faleceu Em decorrência De problemas cardíacos Ele sofria De um problema Neurismo na horta Mais uma grande perda Para a música gaúcha No dia 11 Faleceu A jogadora De vôlei brasileira Paula Borgo Apenas 29 anos De idade Ela tinha sido Diagnosticada Com câncer no estômago Tendo que se afastar Das quadras Para tratar Da doença 29 anos Muito triste No dia 11 Faleceu O querido Astro de Mossoró O Lário Chico Lopes Da banda Aquários Que ficou famoso Realmente Quando fez a composição Fã da Eliane Uma música Que ganhou o Nordeste Realmente Que ele fez Em homenagem A cantora Eliane A rainha do forró Infelizmente Chico Lopes Foi vítima De um atropelamento Na avenida Dedé Brasil Em Fortaleza Onde morava Ele bateu a cabeça E chegou a ser socorrido Mas não resistiu A os ferimentos Faleceu Antes de chegar No hospital Nosso querido Chico Lopes Ele tinha 85 anos De idade No dia 15 Faleceu A influência E Tik Tok Muito conhecida Aqui na plataforma Micaela Japinha Infelizmente Tiraram sua vida Ela tinha apenas 19 anos De idade No dia 24 Também faleceu A cantora Rainha do rock Mundial Tina Turner Olha que coincidência No mesmo mês No mesmo ano Seu a rainha do rock Brasileiro Rita Lee E a rainha do rock Nacional Tina Turner Tina faleceu Aos 83 anos De idade Em sua casa Na Suíça A causa Não foi revelada Apenas foi divulgado Que ela faleceu Após uma longa doença No dia seguinte Foi noticiado Pelo Denimal Ela faleceu De selenidade Causas naturais Aos 83 anos De idade A lendária A lendária Tina Turner Chegando ao mês De junho Chegando ao mês de junho No dia 1º Faleceu também O grande dublador Lauro Fabiano Aos 85 anos De idade Ele fez O alvo do bledó Do filme Harry Potter O enigma do príncipe Fez dublagem Em Os Simpsons O Sr. Burnt Quarta voz Fez o presidente Dos Estados Unidos Na lei da justiça Fez Barbutos Em Formiguinhas Fez Príncipe do Egito Homem-Aranha Em Ação Dick Vigarista Terpan Entre outros Lauro Fabiano Faleceu na madrugada Do dia 1º De junho De 2023 Após lutar Meses contra A doença respiratória Em 2021 Ele e a esposa Foram infectados Pela Covid-19 Chegaram a ficar Internados Em estado grave Grande perda Para a dublagem No dia 5 Faleceu a cantora Astru de Gilberto Ela que foi Esposa do João Gilberto Ela morava Na Filadélfia Ela tinha 83 anos De idade Também foi uma Grande cantora No dia 6 Faleceu O compositor Da música Minha Sereia Fez muito sucesso Também aqui no Nordeste Com a Limão Comel O Carlos Moura Ele integrou Grupos Bárbaros Ele faleceu Em 6 de junho De 2023 Em Salvador Na Bahia Ele era natural De Alagoas Após complicações cardíacas Tem 73 anos de idade No dia 7 Faleceu também O dublador Newton Apollo Aos 80 anos de idade Ele ficou realmente Conhecido pela sua Clássica dublagem De Capitão Boy DuckTales Mas fez também Grandes trabalhos Em Pantera Cor-de-Rosa Exorcista Poderoso Poderoso Chefão Entre outros Ele faleceu No Rio de Janeiro Aos 80 anos de idade No dia 9 Faleceu também Grande nome Da jovem guarda George Friedman Aos 82 anos de idade Ele era Alemão Naturalizado Brasileiro Fez um grande sucesso Realmente na época Da jovem guarda Aos 82 anos Em sua residência Após passar mal Enquanto conversava Com esposas O Leica Friedman Ele sofreu vários AVCs Durante a vida Considerado O mais brasileiro Dos alemães Um dos pios do rock Com a música coisinha Estúpida Fez um grande sucesso Na sua voz No dia 15 Faleceu O lendário Do rock brasileiro Luiz Esquiavon Ele não era só Um tecladista Um arranjador Era um maestro Realmente Fez parte Da lendária banda RPM Juntamente com Paulo Ricardo PA Saudoso PA Luiz Esquiavon Ele se afastou Entre 2020 e 2022 Das atividades do RPM Devido a doença Autoimune Não revelada Em 15 de junho De 2023 Foi novamente internado No hospital De Osasco Na Grande São Paulo Devido a infecção cirúrgica Não resistiu E veio A óbito Aos 64 anos De idade No dia 17 Faleceu também O cantor Dave McLean José Carlos Gonzalez Mas como na época Que ele estourou realmente Fazer muito sucesso Os cantores brasileiros Usarem nomes Inglês Para chamar atenção Realmente voltou A sua carreira A cantar No estilo E cantar As suas letras Em inglês Fez grande sucesso Ele era reconhecido Em vários países Do mundo Como Portugal Estados Unidos Espanha França Inglaterra Ele faleceu Em 79 anos De idade Em decorrência De um câncer No intestino Grande cantor No dia 18 Faleceu O grande compositor Paulo Debetio Ele fez muitas músicas Realmente ao lado Do Paulinho Rezende Que ganharam O Brasil Como Anjo Azul Nuvem de Lágrimas A música 10 a 10 Que é uma das minhas preferidas Do Elimar Santos Ele teve gravadas Músicas por AGP Alcione Jair Rodrigues Vando Chitauzinho Chororó Entre tantas outras Nuvem de Lágrimas Foi um sucesso incrível A música Pelo Amor de Deus Pelo Amor de Deus É gravada Pela voz Magnífica De Emílio Santiago Entre tantas outras Ele faleceu Em 77 anos de idade No hospital do Rio de Janeiro Grande compositor No dia 19 Faleceu O jornalista esportivo Paulo Morsa Conhecido como Morsa Foi um grande Comentarista esportivo Trabalhou Na Rádio Gazeta Rádio Globo Rádio Record Transamérica Trabalhou na Rede Bandeirantes Entre tantas outras Ele faleceu No dia 19 de junho De 2023 Em Atibaia Aos 78 anos de idade Após passar por uma Angioplastia Em decorrência de um infarto Ele havia passado mal E levado ao hospital Mas infelizmente Anticirurgia faleceu O lendário Paulo Morsa Aos 78 anos de idade No dia 22 Perdemos um grande cantor E que eu fiquei Muito triste Porque foi Pouquíssimo divulgado Na mídia Que foi o querido Fernando Lelis Era paraibano E fez grande sucesso No Brasil E nos últimos anos Morava no Rio de Janeiro Ele foi encontrado Sem vida Pela sua funcionária A funcionária da sua casa Que sempre ia Ajeitar a casa Arrumar Infelizmente Encontrou o cantor Fernando Lelis Sem vida Ele tinha 91 anos De idade E a mídia Simplesmente esqueceu Música A par de alianças Fez um grande sucesso Realmente Ele cantou as principais Músicas românticas Do Brasil E era costumeiramente visto Vendendo seus discos No centro do Rio de Janeiro Grande lendário Fernando Lelis No dia 24 Faleceu o ator Julian Sands Ele desapareceu Não o ator Ele fez o filme O lutador Ele faz o chefão Lá É muito bacana Trabalhou com Jack Chan Bem Vida a Las Vegas Entre outros Em 13 de janeiro De 2023 Sands desapareceu Após cair Após sair Para uma caminhada Na Serra de San Gabriel Perto de Los Angeles O Henry De 37 anos de idade Que também é alpinista Juntou-se a equipes Para tentar refazer Os passos de seu pai Mas sem sucesso O corpo do ator Só foi encontrado Dia 24 de junho De 2023 Triste história Para um grande ator No dia 29 Faleceu o ator Alan Arkin De filmes como Pequena Miss Sunshine Edward Monte Tesoura O Despedido Também Em Grande Estilo Meu Papai Noel 3 Entre outros Ele faleceu Aos 89 anos de idade Em 29 de junho De 2023 No dia 25 Faleceu também O dublador Roberto Macedo Aos 84 anos de idade Ele também fez Dublagens Bastante conhecidas Como Roy De Família Dinossauro O Mordomo de Jeffrey Deu maluco no pedaço Fez o Joe Wayne Já idoso Trabalhou em Harry Potter Ele trabalhou Na Herbert Riches Por 32 anos Mas também trabalhou Na Van Maher Perifilmes VTI Della Arte Telecine Cinevideo Entre outros Ele atualmente Morava no retiro Dos artistas De 84 anos de idade Querido dublador No dia 26 faleceu O grande jornalista Piauiense Francisco Magalhães Um dos grandes nomes Do jornalismo Principalmente Político Aqui do estado Do Piauí Pós complicações De um infarto Trabalhou nas principais TVs Foi um grande Cronista Da política Do Piauí Ele passou mal E foi encaminhado Ao hospital Mas ao chegar Ao local Sofreu um infarto E infelizmente O quadro Foi irreversível Ele tinha 61 anos De idade Francisco Magalhães No dia 27 De junho Faleceu O lendário Didos Brasas Dono da banda Os Brasas Do forró Falecimento Que chocou O nosso forró Ele era muito querido No meio forrozeiro Segundo o filho De Didi Ivanio Tavares Ele tinha sido internado Dia 22 de junho Em um hospital privado De Fortaleza Ele teve complicações De um choque séptico Ele vinha tratando De algumas doenças O Didi Dos Brasas Do forró Dia 27 de junho De 2023 Chegando ao mês De julho Morre o ex-diretor E ator Zé Celso Ele tinha 86 anos De idade E morava em São Paulo Uma lenda do teatro No dia 7 Faleceu A querida atriz Neuza Maria Faro De papéis marcantes Ela começou em 1974 No teleteatro Trabalhou em Direito de VC Chiquititas Fascinação Pequena Travessa Alma Gêmea Profeta Gabriela de 2012 Eta Mundo Bom E seu último trabalho Foi em Companhias do Teatro Brasileiro De 2023 Ela faleceu No dia 7 de julho Estava internada No hospital de Valinhos Em São Paulo Tratando de uma trombose Grande atriz No dia 9 Faleceu Castelo Chamamé O famoso cantor De Chamamé Mato Grossense Ele tinha 72 anos De idade Ele estava internado No hospital regional De Campo Grande E passaria por uma cirurgia cardíaca Mas a causa do falecimento Não foi revelada No dia 10 Faleceu Aisha Ketty Índia Potila Aos 76 anos de idade No Rio de Janeiro Ela lutava contra o câncer No dia 17 faleceu O cantor e compositor João Donato Aos 88 anos de idade Participou de discos Importantes nomes da MPB Igual Costa Gilberto Gil Entre outros O artista enfrentava Uma série de problemas de saúde E recentemente Tratou de uma infecção Dos pulmões Ele esteve internado Na Casa de Saúde São José No Rio de Janeiro O lendário compositor João Donato Desceu aos 88 anos de idade Outra lenda da música mundial Que foi Tony Bennett Tony Bennett Uma das vozes mais bonitas do mundo Faleceu em 21 de julho de 2023 Aos 96 anos de idade A causa do falecimento Não foi revelada No dia 24 faleceu A cantora Doris Monteiro Cantor e atriz Estrela do rádio Ela faleceu Aos 88 anos de idade Em sua residência No Rio de Janeiro De acordo com a família A artista faleceu De causas naturais E no mesmo dia Faleceu também A grande cantora Lene Andrade Aos 80 anos de idade A artista que vivia No retiro dos artistas Estava internada No hospital das clínicas Em Jacarepaguá Se recuperava de uma pneumonia E teve uma piora No seu quadro clínico Ela tinha 80 anos de idade Grande o nome da música No dia 30 faleceu O carismático ator Paul Rubens Ficou bastante conhecido Por série de filmes Pee Wee E também pelo filme Matilda Ele faleceu Vítima de um câncer No dia 30 de julho De 2023 Ele tinha 70 anos de idade Pegando ao mês de agosto Faleceu a atriz Maria Helena Dias Ela começou também No grande teatro do Pia Onde fez várias participações TV de vanguarda Pairó E água viva Champanhe Tieta Várias participações Em Carga Pesada Que foi justamente O seu último trabalho Foi no Carga Pesada No episódio Milagre Em 2007 Ela faleceu No dia 1º de agosto Estava internada Desde o dia 24 de julho Após passar mal Em sua residência Ela foi acometida Por uma broncopenamonia E uma trombose E submetida A uma angioplastia Devido a saúde frágil Não resistiu Ao procedimento No dia 3 faleceu O ator Mark Margolis De filmes como Scarface Ace Ventura O lutador Noé E seu papel De maior destaque Nos últimos anos Na série Oz Ele faleceu Aos 83 anos de idade No hospital Montesinaia Nova Iorque A causa Colocaram como Uma curta doença Conhecido a dor No dia 4 faleceu O cantor gaúcho Ivonir Machado Do grupo Garotos de Ouro No dia 13 de janeiro De 2018 Ivonir Machado Sofreu um acidente Vascular cerebral AVC E o cantor Teve um mal estar Em sua residência Em Florianópolis E foi socorrido Pelo SAMU Internado às pressas No hospital Bahia do Sul Na capital Mas não resistiu Ele tinha 63 anos De idade No dia 7 faleceu A grande atriz Aracy Balabanian E papéis marcantes No teatro No cinema E na TV Ela começou em 1964 Em Marcados pelo Amor Participou da TV De Vanguarda Corrida do Ouro Casarão Locomotivas Mercado Capital Tititi Ela fez muito sucesso Ei sou eu Rainha da Sucata Onde ela fez A Dona Armênia Vou botar o prédio No chão Um dos papéis Mais marcantes Da sua carreira O Sai de Baixo Ela fez Cassandra Fez grande sucesso Realmente Da Cor do Pecado Ela fez Germana Um papel Outro papel Marcante Em sua carreira Sara Mandaya E seu último trabalho Foi Juntos A Magia Acontece De 2019 Entre tantos outros papéis Aracy faleceu No dia 7 de agosto De 2023 Aos 83 anos de idade Ela estava internada No centro de terapia intensiva No hospital Da Zona Sul Do Rio de Janeiro Para tratamento De um câncer no pulmão Querida atriz No dia 15 Também faleceu A grande atriz Léa Garcia Ela estava Em gramado Para receber uma premiação Quando passou mal Ela começou sua carreira No teatro experimental Do negro Em 1952 Teledrama Participou também De Jerônimo O herói do sertão Casarão Dona Beja A viagem Tocar grande Chica da Silva Foi um grande sucesso O clone Seu último trabalho Foi em Independências De 2022 Mas fez uma pequena participação Como ela mesma No tributo De 2023 Ela faleceu Após sofrer um infarto Dia 15 de agosto De 2023 Aos 90 anos de idade Na cidade de gramado Onde estava Para receber o troféu Oscarito Do festival de gramado É dia 3 O queridíssimo cantor Um lendário Da jovem guarda Da pré jovem guarda E da jovem guarda Que foi Carlos Gonzaga Músicas como Diana Carol Batmartesson Entre outros Marcaram a sua carreira Ele faleceu Aos 99 anos de idade No dia 25 de agosto De 2023 Em hospital de Veletri No Lácio Da Itália A causa do falecimento Não foi divulgada Grande cantor No dia 26 Faleceu O MC Marcinho Ele que estava Na espera De um transplante De coração Com apenas 45 anos de idade E problemas cardíacos Foi um dos maiores Nomes do funk Brasileiro Músicas como Glamurosa Princesa Rap do Solitário Garota Nota 100 Fizeram um estrondoso Sucesso Faleceu muito jovem Realmente Ele estava Internado Quando veio a falecer Aos 45 anos de idade Depois sofreu Uma parada cardíaca Ele fez diversos procedimentos Inclusive a implantação De um coração artificial No dia 26 de agosto Faleceu O meu grande amigo João da Explosão Dos maiores músicos Aqui do estado Do Piauí Que fez a sua carreira No Ceará Mais precisamente Em Tianguá Mas tocou Tanto no Ceará Como no Piauí Fez muito sucesso Maranhão Bastante conhecido Nos últimos anos Também Ele tinha um projeto Que seresta Maravilhoso E ele Somou no palco Ele estava tocando Na igreja do céu Na cidade de Viçosa No estado do Ceará Bem vizinho Aqui a minha cidade E a sua cidade também Onde ele residia Que era Tianguá E infelizmente Não resistiu A um ataque cardíaco Foi uma comoção Para os forrozeiros Tanto do Ceará Como do Piauí Perda do querido João da Explosão Ele que era Um dos responsáveis Pela banda Explosão do som Grande perda No dia 28 de agosto Perdemos a cantora Lana Bittencourt Ficou bastante conhecida Com a música Little Darling A versão do grupo Americano The Diamonds Participou de filmes Do Mazarop O Chofé da Praça As Aventuras Do Pedro Malazarte Jaca Tatu Entre outras Uma querida cantora Ela faleceu De uma parada cardíaca E pulmonar No dia 28 de agosto De 2023 No hospital Alcides Carneiro Em Petrópolis Onde estava internada Desde o fim de julho Foi um dos grandes nomes Da época de ouro Do rádio Lana Bittencourt Ela tinha 91 anos de idade Chegando ao mês de setembro No dia 7 Seu apresentador Raimundo Vieira Ele que foi um grande Nome da comunicação Que no Nordeste Ele apresentava O Balanço Geral Baiano Na Record Ele faleceu Em 7 de setembro De 2023 Aos 75 anos De idade Ele estava se recuperando De um procedimento Na Clínica Florence No dia 21 Faleceu A jogadora de vôleibol Brasileira Valesca Com apenas 43 anos De idade Infelizmente Ela caiu Do 17º andado Do edifício Do bairro de Jardins Na cidade de São Paulo Infelizmente Suspeitam De ela ter tirado Sua própria vida Jovem demais No dia 24 Faleceu Mais uma grande Dubadora Que foi Maria da Penha Ela trabalhou em A Bela e a Fera Golpe Baixo Tergast Toma Esquente Melhor E o Vento Levou Superman Filme Pra Ter Kids Entre tantos outros Ela faleceu Aos 78 anos De idade Grande dubladora Maria da Penha Neves Chegando ao mês de outubro Faleceu O ator Bert Young Eterno Polly Da série de filmes rock Ele faleceu Aos 83 anos De idade Em Los Angeles Califórnia E no dia 22 Faleceu A cantora Do Quarteto em Si A Siva Nós perdemos Duas integrantes A sua irmã Sinara Nós também Homenageamos A que ela faleceu Em abril Sibélio Que tinha falecido Em 2014 Nós fizemos Homenagem Inclusive A ela E eu quero Mandar um abraço Seu conforto Um grande Um grande Influenciador Na nossa TV Ela começou Na TV Em outra face Do artista De 1964 E ela começou Como apresentadora Fez também O jornal infantil Do Excélcio Show da cidade Depois Tornou atriz Em O Cafona Bandeira 2 O Boff Cavalo de Aço Shazam Xerife E companhia Roque Santeiro A primeira versão Censurada Ela fez A Tânia Malta Filha do Senhorzinho Malta E anos mais tarde Iria fazer parte Da Bela Roque Santeiro A Marilda Martias Mulher do Fábio Júnior Participou de Sítio do Pigapau Amarelo Os Trapalhões Plumas e Paetês Estados Anites Chico City Éramos Seis São muitos os papéis Tititi Salve Jorge Império Onde ela fez Jurema Foi marcante também E seu último trabalho Foi em 2019 Em A Dona do Pedaço Em 3 de novembro De 2023 A atriz Passou mal em sua casa E deu entrada No hospital municipal José Rabelo de Melo Em Guapimirim Com parada Cardiorrespiratória Tinha 68 anos de idade No dia 5 faleceu A queridíssima Lolita Rodrigues Que foi atriz Apresentadora Locutora Cantora Foi casada Com Ayrton Rodrigues Que fez grandes programas Na TV Como o Clube dos Artistas O Moço com as Estrelas Onde ela dividiu o palco Com seu esposo Ela participou também Vamos citar apenas alguns Em O Direito de Nascer Sassaricando A História de Ana Raiz É Trovão A Viagem Zorra Total Pena Jaca E seu último trabalho Foi em Viver a Vida De 2009 E depois dessa novela Ela decidiu se aposentar E se mudar Para João Pessoa Capital do estado Da Paraíba Onde vivia com a sua filha Ela tinha uma amizade Muito grande Com a Nair Belo E a saudosa rainha da TV E a saudosa rainha da TV Hebe Camargo Fiquei também muito triste Com essa partida Ela faleceu no dia 5 de novembro De 2023 No hospital Nossa Senhora das Neves Em João Pessoa Vítima de pneumonia Querida artista completa No dia 7 No dia 7 faleceu O apresentador João Leite Neto Aos 80 anos de idade Ele trabalhou em grandes emissoras Tudo rádio como da TV Rádio Tupi Rádio Marconi Rádio Nacional Bandeirantes Capital A Rede Globo Ele foi repórter especial De São Paulo Do Jornal Nacional E um grande sucesso No Aqui e Agora Ele apresentava também Cidade Alerta Na Record Até 2000 E João Leite faleceu Aos 80 anos de idade No dia 7 de novembro De 2023 Por complicações de um câncer O falecimento Foi informado Em uma nota no Instagram O apresentador Ratinho Que era muito seu amigo Grande perda Para a comunicação João Leite Neto No dia 10 faleceu O grande diretor De TV Roberto Manzoni Conhecido como Magrã Diretor do Domingo Legal Anosauros Tempos do Gugu E também chegou a ser Diretor do Celso Portioli Que foi um grande diretor De TV Ele enfrentava a miopatia Uma doença que fraquece os músculos Ele faleceu em 74 anos de idade Grande Magrão No dia 14 faleceu também O Paulo Herce Grande ator Ele trabalhou Começou na Vem ou Vem o Sol na Estrada De 1973 Depois veio Marchando Cheque de Ipanema Carga Pesada Vários episódios Jerônimo Beijo Gordo Selva de Pedra Éramos Seis Mandacarou Craveia Rosa E seu último trabalho Foi Água na Boca De 2008 Afastado da TV Há 15 anos Ele faleceu no dia 14 de novembro Em 2023 Aos 81 anos de idade Voltando aqui para o dia 8 Faleceu o Zé Safoneiro Grande Forrozeiro Lá de Natal No Rio Grande do Norte Ele que fazia dupla Com o seu filho Era Zé Safoneiro E Zé Filho Complicações cirúrgicas No hospital da capital Ele não resistiu a complicações E uma cirurgia retirada de um câncer Grande perda para o nosso forró Dia 29 Faleceu a atriz Maria Rabelo Ela que começou em 1984 Em Partido Alto Participou de Cambalacho Peber a Bordo Craveia Rosa Da Cor do Pecado Mulheres Apaixonadas Amor à Vida Sopração Amor de Mãe E seu último trabalho Foi em Um Lugar ao Sol Ela faleceu no Rio de Janeiro Em 29 de novembro de 2023 Em decorrência de um câncer do fígado Grande atriz Chegando ao mês de dezembro No dia 4 Faleceu o comediante Gil Brotherway Aos 66 anos de idade Que fez parte Hermes e Renato Durante muitos anos E estava afastado da TV Em 23 de maio de 2023 Gil foi internado Após sofrer um AVC Decorrente de uma queda Sofrida em sua residência Onde morava Com seu sobrinho Ele havia se diagnosticado Com câncer de próstata E na bexiga Ele tinha 66 anos de idade No dia 13 Faleceu o jovem cantor gospel Pedro Henrique Apenas 30 anos de idade E teve um ataque cardíaco Em pleno palco Enquanto cantava um louco Ele era um cantor baiano Ele faleceu em Feira de Santa Ana, Bahia Realmente repercutiu bastante Na internet Pela idade Do jovem cantor E pela forma Que foi Em pleno palco No dia 17 Faleceu o ator Luca de Castro Toro e diretor Brasileiro A atriz A atriz Carol Castro Ele também fez papéis Realmente marcantes Começou em 1978 Em Ciranda Cirandinha Participou de Selva de Pedra Direito de Amar Pão Bulei Bebê a Bordo O Astro E aí Comeu Eita Mundo Bom Vero Chico O Império O Império Onde ele fez O dono da galeria de arte Você lembra? Jonas Em 2014 Tempo de Amar Éramos 6 E seu último trabalho Foi em Supressão Em 2022 Ele faleceu Aos 70 anos de idade E a sua filha Carol Castro Fez uma Linda homenagem De despedida De seu pai No dia 19 Faleceu O cantor Ídolo da jovem guarda Arista X Aos 80 anos De idade Ele vinha lutando Contra um câncer E estava internado No hospital Trevitsenil Na Moca Donalete São Paulo Ele tinha 80 anos De idade No dia 26 Faleceu Um dos fundadores Da banda Ratos Porão O Jabá Aos 60 anos De idade Ele enfrentava Problemas dos índices Nos últimos anos Mas a causa Do falecimento Não foi divulgada Grande lenda Do movimento Do rock Do rádio E do metal Do Brasil Da banda Ratos De Porão E no dia 27 De dezembro Faleceu Um dos pioneiros Youtubers Aqui da plataforma Foi PC Siqueira E eu vendo O seu último vídeo Postado Ele falando Que estava enfrentando A razão Tinha acabado O relacionamento E ele tirou Sua própria vida Em frente A ex-namorada No caso E ela tentou Ainda salvá-lo Mas não conseguiu Pediu socorro Mas não houve Tempo hábil Salvar O youtuber De mais de 2 milhões De seguidores Aqui na plataforma Ele é realmente Um dos pioneiros Seu canal Era do ano De 2010 PC Siqueira Ele tinha Apenas 37 anos De idade E repercutiu Bastante Nas plataformas Em todas As plataformas No dia 29 Faleceu O grande campeão Da Fórmula Indy Gil de Ferran Aos 56 anos De idade Ele também Participou Da Fórmula 3 inglesa Ele teve um ataque cardíaco Enquanto participava De um evento Na Flórida Foi levado ao hospital Mas não existiu Grande campeão Uma lenda Do automobilismo brasileiro Gil de Ferran No dia 29 No dia 29 Também faleceu O produtor musical Hudson Hostings De apenas 42 anos De idade Infelizmente Mais uma vítima Da depressão E a cantora Gabi Martins Que também foi Ex-BBB Noticiou O falecimento Do amigo Em uma nota emocionante E ficou bastante conhecido Também por produzir O Bar das Coleguinhas Quando o Simone Simaria Ainda era um dupla Apenas 42 anos De idade Um grande produtor De sucesso Sertanejos Ou Hudson Hostings No dia 30 Faleceu o ator Tom Wilkinson De 75 anos De idade Uma lenda do cinema De grandes trabalhos Como Batman Binks Tudo ou Nada A Conduta de Risco Hora do Rancho Patriota E a causa do falecimento Não foi revelada Mas o filme Que me deixou Marcado realmente Foi Antes que o dia termine É um filme fantástico Que ele fazia Um motorista de táxi E ficou na minha memória Então perdemos Um grande ator Que foi Tom Wilkinson De 75 anos De idade Então esse foi o vídeo De hoje Relembrando os famosos Que faleceram No ano de 2023 Aqui foi um resumo Nós escolhemos 100 famosos Que faleceram Nesse ano De 2023 E foram muito mais Se você quiser assistir Ver de todos os famosos Que faleceram Esse ano Nós fizemos Mês a mês A nossa retrospectiva Desde janeiro Até agora O mês de dezembro Inclusive O mês de dezembro Nós vamos postar Em breve Porque teve várias Retrospectivas Em pouco espaço De tempo Mas nós estamos Trabalhando Para entregar Esse vídeo Para vocês Porque a retrospectiva Ela leva mais tempo Para ser feita Muitos os homenageados Então nós escolhemos 100 famosos E devido às festividades A gente está encerrando A retrospectiva Mais cedo Para poder montar Para poder editar Bonitinho E entregar Uma qualidade melhor Para você Quero desejar A todos os nossos inscritos Um feliz ano novo De muita saúde De muita paz De muita prosperidade Nos nossos Pelares Nas nossas vidas E espero contar com vocês Nesse novo ano Que se inicia A gente juntinho Aqui No canal Elis Alves O seu canal de homenagem Feliz ano novo E aí E aí